Eu tenho 19 anos de idade e moro em Portugal há 2 anos. Quando eu vim, foi por um motivo extremamente sério e não por escolha. Atualmente, eu tenho uma vida relativamente boa, tirando o fato que eu moro dentro de um quarto desde que eu mudei pra cá. O que é extremamente ruim, porque aqui todo mundo tem que dividir quarto, casa, são vários quartos e dentro dos quartos tem pessoas que chegam a dividir com duas, com três, com quatro, até com seis pessoas dependendo do quarto, dependendo do valor que ela tem pra pagar. O custo de vida aqui é um custo de vida alto. Diferente de outros lugares da União Europeia, que a condição de vida, a qualidade de vida, o preço é o mesmo, mas o salário é melhor, é mais elevado. Aqui, as coisas são mais difíceis, são mais complicadas. É muito difícil você ter que dividir quarto com desconhecidos, com pessoas que você nunca viu, você tem que trancar suas coisas, você não tem a sua privacidade. Isso sempre foi um peso pra mim, porque realmente é difícil se adaptar. No Brasil, a gente chama isso de hostel. Não em todos os lugares que tem, mas chega a existir em alguns lugares, né? E é complicado você ter essa vida, porque realmente tem pessoas que é muito difícil você dividir o mesmo ambiente, você dividir a mesma casa. E nisso, eu e o meu namorado, que dividíamos um quarto. A gente já pensou em alugar um lugar pra gente. Só que aqui em Portugal é muito caro. Um apartamento pra você chega a ser tipo um salário e meio pra você conseguir ter isso. Então, é muito dinheiro. E é meio difícil você trabalhar pra pagar um aluguel e você se manter também, né? E quando nós chegamos aqui, o meu namorado, ele chegou a trabalhar em alguns lugares, que ele ganhava um salário e meio, mas não era suficiente pra gente ter. E eu não trabalhei até a gente ter a nossa residência. Porque existe uma residência que o governo te dá, que autoriza você trabalhar de forma legal dentro de Portugal. E é muito difícil você conseguir trabalho quando você não é residente. E eu, que não sabia entender o português de Portugal, eram pouquíssimas opções, sabe? É mais trabalho de mesa mesmo, sabe? Empregado de mesa. Então, é mais complicado. Até que saiu a residência, né? Tanto minha quanto do meu namorado. Quando saiu a residência do meu namorado, ele conseguiu arrumar emprego numa empresa que ela é fora de Portugal, mas ela é portuguesa. E nisso, ele sempre vai viajar e eu acabo ficando aqui com o quarto pra mim. E uma dessas viagens dele, chegou às férias do meu namorado e ele veio pra poder fazer as férias comigo. Nós passamos as férias inteiras juntas e ele voltou pro trabalho dele. Nisso que ele voltou pro trabalho dele, eu senti que a minha menstruação atrasou. Dez dias após o atraso, eu comecei a sentir uma agonia, comecei a sentir que alguma coisa não estava normal e fiz o teste de gravidez. Positivo. Eu entrei em desespero. Eu entrei em desespero. Porque a qualidade de vida que eu tenho, a forma que a gente vive aqui em Portugal, eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Como que eu ia ter uma criança no meio disso? Qual condição que eu ia ter ali? Não tinha como. Morando dentro de um quarto, vivendo casa com um monte de estranho. Não tinha lugar pra ele. Seria totalmente diferente, difícil, desafiador, sem condições. Então, eu falei com o meu namorado. Na verdade, meu esposo, que nessa época a gente acabou casando. E contei pra ele, né, nós em comum acordo chegamos à conclusão que abortar seria a melhor opção, que não existia uma qualidade de vida pra ser dada pra essa criança ali. Então, eu decidi isso. Comecei a estudar todos os requisitos que existia pra fazer o aborto de forma legal, porque na Europa isso não é uma coisa absurda, isso é uma coisa relativamente normal. e não são muitas as opções, assim, as dificuldades pra você fazer um aborto, mas a mais importante é que você tem que estar dentro de um período de 10 semanas. Como eu suspirei aliviada, porque eu estava de 5 semanas, então eu ainda estava dentro do prazo. Agendei o meu aborto pra duas semanas após, liguei pro meu esposo e pedi pra que ele fosse me dar apoio, né, moral, emocional, que era o que eu mais precisava ali, ninguém melhor que ele. Então, ele pegou um avião e foi até mim. Quando eu fui fazer a ecografia, a gente viu, a médica fez os exames direitinho, me chamou no canto, perguntou se eu tinha certeza, antes dela terminar a pergunta, eu já falei sim, porque eu estava muito certa do que eu ia fazer. Ela me mostrou os comprimidos, me explicou exatamente como eu deveria tomá-los e fez eu assinar um termo de responsabilidade, né, pelo meu corpo, por qualquer coisa que pudesse vir acontecer, por mais que era de uma forma segura. Aí, o primeiro comprimido, eu tomei ele dentro do consultório mesmo e os outros eu tinha que inserir dentro de mim, no outro dia. E aí, eu fui pra casa, inseri o comprimido dentro de mim e em questão, assim, de horas, eu já comecei a vomitar e comecei a sentir uma dor. Isso, nesse prazo de duas semanas, eu passei mal, fiquei enjoada, meu cabelo caiu, eu estava muito bad, então eu estava louca pra poder passar, tirar logo essa criança de dentro de mim, porque eu não estava bem. E assim, não me julguem, gente, não dava pra ter uma criança naquela condição. E aí, eu tomei o comprimido e em questão de horas, assim, eu vomitei, comecei a sangrar, mas os enjôos já melhoraram, sabe? Já parei de sentir os enjôos, já parei de sentir aquilo e dura cerca de 10 dias, assim, pra ir tirando tudo, pro sangramento ir parando. E em questão de 24 horas, o feto começou a ser expulso, expelido de dentro de mim, começou a sair, começou... Eu comecei a tirar mesmo a criança de dentro de mim e depois de dois dias, eu tinha que voltar pra fazer outra ecografia pra saber se estava tudo certo, se não tinha nenhum resquício dentro de mim, né? Se estava tudo limpinho, porque é perigoso da infecção, se caso não saia tudo, tem que tirar. Existem dois métodos, né? Que é esse ou então a cirurgia, que não foi necessário no meu caso, graças a Deus. Eu tirei direitinho. Hoje, faz uma semana que eu fiz o aborto. Ainda estou no processo de sangramento, ainda estou tirando. Não me arrependo nem um pouquinho de ter tirado essa criança, essa que viria vir no meu ventre, porque eu sei que eu não poderia proporcionar uma vida boa pra ela e, ao mesmo tempo, eu não quero voltar a fazer isso novamente. Espero não ter que fazer isso novamente. E também, quando eu fui lá fazer a ecografia, eles me perguntaram se eu queria usar algum método contraceptivo pra isso não ter que voltar a acontecer. E aqui, a gente chama de implanum, que é um tipo de contraceptivo que é inserido de graça, né? Quando você tem toda a documentação certinha. E como eu tinha toda a documentação certinha, eu consegui colocar esse método contraceptivo. E assim, hoje eu conto essa história porque aqui na Europa não é uma coisa absurda, não é uma coisa, ó, fora do normal. E a gente vê o que está acontecendo no Brasil, a gente vê que a justiça está querendo proibir até as crianças que são abusadas sexualmente e acabam tendo filhos dos agressores a não poderem tirar essas crianças, né? E aqui a gente tem essa opção, eu me sinto mais dona do meu corpo, eu sinto que são as minhas regras, as minhas decisões, e elas prevalecem. Não é um homem dentro de um congresso ditando as regras do meu corpo do que é melhor pra mim, né? No Brasil, as pessoas têm uma visão diferente de Portugal, mas eu me sinto muito melhor em ter passado por esse processo de forma organizada, de forma orientada, né? De forma médica, de tudo ter sido acompanhado de forma saudável pro melhor pro meu corpo e pra minha escolha. E hoje eu tenho muita vontade de falar sobre o assunto pra conversar com mulheres, pra abraçar mulheres, e pra explicar pra mulheres sobre esse processo e a importância de você ser dona do seu próprio corpo e poder fazer isso de forma saudável. Porque independente se existe ou não a legalização do aborto, a mulher vai acabar praticando de forma ilegal e muitas das vezes a forma clandestina leva mulheres à morte. E eu sou uma pessoa que fiz de forma legal e eu desejo pra todas as mulheres que terem a mesma opção que eu, passar pelo mesmo procedimento que eu passei de forma segura e de forma mais saudável. Oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu trouxe essa história porque eu nunca recebi aqui no canal uma história de um aborto que foi feito de forma legal fora do país. Eu trouxe mais pra gente expandir a nossa consciência e entender como funcionaria se caso isso viesse ao nosso país ou melhor, como funcionava dentro do nosso país quando uma criança sofria uma gravidez a partir de um abuso sexual que infelizmente a PL, né, alterou isso dentro do nosso congresso querendo fazer com que as vítimas tivessem que aceitar e como a gente diz criança não é mãe criança tem que ser criança, né? Agora, sobre você ser dona do seu próprio corpo eu também concordo com isso. Paula, você abortaria? Eu, de forma particular acho que filho é bênção e gosto mas essa é a minha condição de vida olhando para a minha perspectiva o quanto que eu ganho aonde eu moro quem é o pai do meu filho o que eu quero pra mim eu estou falando de mim agora me colocando no lugar de uma outra pessoa eu não posso falar por ela e nem decidir por ela se ela acredita que esse é o melhor pra ela ela vai acabar executando agora eu como consteladora familiar sistêmica estou me formando esse ano digo dê lugar de pertencimento dentro da sua árvore da vida pra essa criança independente já que foi uma opção você ter tirado porque você quis não tire ela da sua árvore genealógica era pra ela ter vindo à vida geneticamente falando é importante a gente entender que essa criança chegou a existir mas ela não chegou a ter vida mas em algum lugar ela precisa de pertencer entendeu? ela precisa ela era a primogênita era pra ela ter vindo e se caso você um dia tenha um filho e esse filho realmente tenha vida você não der lugar de pertencimento pra esse primogênito essa criança que veio à vida fica em cima desse filho em vez de ao lado porque é assim quando a gente desenha a nossa árvorezinha da vida e os mortos que é um assunto que muitas pessoas não querem falar precisam também desse lugar de pertencimento na nossa árvore genealógica da vida é o conselho que eu dou pra você entendeu? era pra ser sim uma criancinha era pra ser sim um primeiro filho e não tente apagar ele da sua história dê o lugar que ele merece dentro da sua história tá bom? o que vocês acham sobre o aborto? vocês fariam um aborto? vocês já passaram por um? deixa nos comentários e me manda sua história se você já passou também mães que passaram por isso que tiveram dificuldades que sonham em ser mães eu quero muito falar mais dar mais voz pra vocês me conte a história de vocês curta, comenta, compartilha se inscreva um beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo